Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a TP do TP4Ebooks e hoje, enfim, né, vamos falar de coisas importantes. Eu acabei deixando um pouquinho esses dias o canal sem nada e na verdade eu tinha a intenção de fazer a minha TBR da maratona que ocorreu no canal do Geek Freak e do Victor Martins, porém eu não tive como fazer essa TBR, então eu só vim aqui mesmo pra trazer o que eu li pra vocês e, enfim, de três livros que eu escolhi, eu vou falar quais foram, eu consegui ler dois, né, o que eu considero muito, muito bom. Eu estava num impasse meio que eu não sabia o que eu ia fazer, mas, enfim, deu tudo certo e foi muito cansativo. Eu vou contar um pouquinho de como que foi. Começou na meia-noite, na verdade eu era do Team Robô, né, Team Robô, amor da minha vida, a gente ganhou, então, né, já tô adiantando o resultado, mas, enfim, eu acabei fazendo junto com o Team Robô porque aconteceu no domingo, na meia-noite de sábado, que seria considerado domingo, até a meia-noite de domingo, que seria considerado já segunda-feira. Eu acabei decidindo fazer no domingo porque é um dia menos corrido pra mim e não por conta de eu conhecer o Victor e tudo mais, gente, eu já tô adiantando isso daí, mas, enfim, porque teve muita gente que falou assim, ah, porque o Victor é mais conhecido, o Victor Almeida é mais conhecido e tal, mas não foi por isso, mas foi mesmo por conta de dias e tudo mais, então, é, vou deixar de falar de tudo isso daí e eu vou contar um pouquinho de como foi. É, as primeiras horas não renderam nada, se eu li umas 30, 40 páginas foi muito, porque eu acabei ficando muito cansada e eu começava a ler a dormir em cima do livro, então, não adiantava muita coisa, acabou sendo bem ruinzinho, mas, assim, eu adiantei bastante coisa no dia seguinte, que foi, tipo, na hora que eu acordei, porque das 6 da manhã até as 9 eu acabei dormindo, eu decidi dormir porque eu tava muito cansada, muito, muito cansada, muito mesmo, e não adiantava, tava tomando energético e não resolvia nada, então eu acabei dormindo e decidi voltar. É, depois das 9 eu acabei, acordei, tomei meu café, fiz as coisas que eu tinha que fazer e voltei, e aí foi quando adiantou muita coisa. Bem, vamos falar dos livros, é, e até o final dessa maratona eu li em torno de umas 480 páginas, quase 500, eu achei que valeu muito a pena, então, né, vamos lá, eu vou falar dos livros que eu li e quais foram as páginas e tudo mais. Eu comecei, na verdade, assim, eu escolhi 3 livros, o primeiro que eu escolhi foi a nova, super nova, da O Encantador de Flechas, do Renan Carvalho. Eu já tinha começado esse livro, eu tava na metade, pra falar a verdade, e eu acabei terminando, ele faltavam 220 páginas, porque ele é de 420, e eu decidi, acabei terminando as que faltavam, tem algumas marcações, né, e ele conta a história de um menino, que eu não vou falar o nome agora, porque eu não lembro, e esse menino, ele acaba conhecendo superpoderes, porque ele é de uma família de magos, e, enfim, os magos estão se, assim, tem se juntado pra se revoltar contra o governo, ditatorial e tudo mais, então é uma história bem interessante. E eu vou fazer mais uma resenha no blog, então, se vocês quiserem ver, eu vou fazer pro meu blog e pro blog da Ana, do Vi Sem Livros, então, se vocês não conhecem, eu vou deixar o link aqui embaixo também, e vocês vão conhecer ela, porque vamos fazer vídeo juntas, algumas vezes, e em breve vai ter vídeo, meu e dela, junto. Então, esse daqui foi o primeiro, que eu consegui terminar. Eu terminei ele de manhã, porque eu não conseguia, eu terminei antes da meio-dia, mas, enfim, né, o segundo livro que eu li, que foi o que eu passei lendo o resto da meio-dia até a meia-noite, que eu li inteirinho, foi A Elite, da Kira Cass. Eu já tinha muito interesse em ler esse livro, e eu já tinha separado. Eu li mais, então, 260 páginas, com 220, dá 480. Então, foi muito legal. Essa experiência foi demais, tanto é que eu já peguei o terceiro livro pra ler. E o terceiro livro que eu iria ler, ele não está aqui comigo, porque ele está lá, então eu não vou mostrar. Mas é o terceiro livro, é a escolha, porque eu queria saber como que ia terminar, então eu decidi pegar dois livros de série, só pra continuação mesmo, porque eu já tava curiosa em saber o que ia acontecer, e agora que eu tinha os três livros, né, eu ia ler. De qualquer forma, eu ia ler aqueles três livros. Então... Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê um joinha. Não se esquece de comentar como foi sua maratona, se você participou, porque teve muita gente participando. Qual foi o seu time? Porque teve o time unicórnio e o time robô. Então, eu acho que é isso. Não espero nada mais, eu acredito que eu tava pensando aqui o que eu posso falar mais. Mas, enfim, eu acho que é isso. Não deixe de deixar o seu curtir ali embaixo. Se inscreva no canal se você é novo e ainda não se inscreveu, com certeza, né? Estamos chegando aí a quase 200 inscritos, o que é muito bom. E por hoje é só. Beijinhos e até a próxima. Tchau!